Sei lá, mano, tô nem com cabeça pra... Vai pra onde você não sabe? Pra qualquer lugar longe, eu tô já estressado já. Tá, eu só quero entender, você veio pra que então? Eu não quero ficar de casal. Tá suave. Não quero ficar de casal, eu quero... Tipo assim, entrar na brincadeira e ficar de boa. E ficar com quem você tiver vontade. Exato, e eu acho que tu também... Mano, eu tô suave. Você não ficou com o Manuel? No rolê? Eu dei um beijo nele. Vocês ficaram? Um beijo de boas-vingas. Aham. Mas tipo, de língua? Sim. Ah, então vocês mentiram. Não, tipo, foi um beijo de boas-vingas. Só um? Ah, mano, você tá vendo? Ele virou e chegou pra Brenda, que é sua amiga e você mentiu pra sua amiga. Não, vou falar com a Brenda agora. Caraca, você foi super falsa de estar fazendo isso. Tá ligado? Se você não falar, eu falo. Não, eu vou falar, eu que fiz. Lá, véi. Quando eu falei isso, eu já tava lá na sala contando pra todo mundo. Eu fiquei... Eu fiquei brava, eu fiquei chateada. Porque é o seguinte, a minha concepção, a pessoa tem que chegar sendo verdadeira. Eu fui verdadeira de todo momento. Os dois ficaram, eu não quis contar pra ninguém, tá ligado? Quem? E esse é trairagem com a Brenda também, então é isso. Só falando mesmo. Só jogou a bomba. Eu acho que tava muito parada a casa. Então, tipo, eu queria dar uma movimentação e eu também sabia que se eu já chegasse, como aconteceu, as pessoas já vieram e só de olhar pra cara do Davi, eu sabia que se eu falasse, às vezes poderia ficar um clima ali na hora e eu não queria. Amiga, olha pra mim. Olha pra mim. Foda-se. A gente não tem nada e eu nem tenho mais interesse nele. De verdade. Mas não deveriam ter mentido, porque ficou feio. Amiga, desculpa. Não, pera. É que eu não preciso, entendeu? Amiga, não precisa pedir desculpa, eu não entendo a sua intenção. Agora já foi. Não, sim, mas é que... Mas não é por mim. Mas eu entendi. Entendeu? Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu acho que não tem mais nada. Lógico que pode ser que a relação nos próximos dias entre ele não seja a mesma, tipo, a proximidade. Lá pra frente se voltar ok, se não voltar também tá tudo certo. Tá muito preocupado.